Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar, só me escuto e deixo eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu, vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê. Vem como eu voltar pra você, volta comigo bebê. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar, só me escuto e deixo eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu. Vem como eu voltar pra você, vem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, volta comigo bebê. Vem como eu voltar pra você, vem como eu voltar pra você. Volta comigo bebê, volta comigo bebê. Yeah, yeah, yeah